Bota a mão pra cima e diz não, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Vai me levando a loucura, me deixando na piscina, ela deve tá querendo provocar Mexe comigo, me matando de desejo, ela sabe, canta ela mentira, canta ela Se for dar um selinho na minha boca, não vejo que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito, posso hipnotizar Selinho na boca, lá 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 lá, intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 lá, não posso brincar sem Selinho na boca, lá 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 lá, intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 lá, não posso brincar sem Tá me levando a loucura, me deixando na piscina, ela deve tá querendo provocar Mexe comigo, me matando de desejo Se for dar um selinho na minha boca, não vejo que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito, posso hipnotizar Selinho na boca, lá 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 lá, intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 lá, não posso brincar sem Selinho na boca, lá 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 lá, intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 lá, não posso brincar sem Um beijo pra Jack e outro beijo pra Jéssica Dois beijos Selinho na boca, lá 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 lá, intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 lá, não posso brincar sem Selinho na boca, lá 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 lá, intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 lá, não posso brincar sem Quem gostou levanta a mão e dá um gritão vai Vai, 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 vai Se estourar de Campina Grande, zão aqui